O barro sul do Chimás, o barro sul do Chimás 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 Lutata, 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 Lutata Lutata, 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 Lutata Galera do rosto na banda, já tem você, lá embaixo não adora, lá na rua, levanta a mão, banheiros especiais, coloquem as mãos, fica bem Tudadá, Tudadará, no balanço do chiclete, perdeu, vai dançar Tudadá, Tudadará, no balanço do chiclete, perdeu, vai dançar Tudadá, no balanço do chiclete, perdeu, vai dançar Tudadá, no balanço do chiclete, perdeu, vai dançar Amém.